Item 16, processo gratuito 1537-86-2012-54. Resultado da audiência pública 73 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão do manual para elaboração do programa de eficiência energética, aprovado pela resolução normativa número 300 de 2008. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Em conformidade com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e alterações posteriores, as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica são obrigadas a aplicar anualmente percentual mínimo da receita operacional líquida, da ROL, em programas de eficiência energética na oferta e no uso final da energia, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEL. A atual versão do Manual para a Elaboração do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEL, o MPE, foi aprovada pela resolução normativa 300 de 2008. No âmbito do convênio firmado entre a ANEL e a GIZ, Cooperação Alemã para o Desenvolvimento, foi contratado estudo sobre os principais pontos ou oportunidades de aprimoramento dos mecanismos regulatórios vigentes no que concerne ao tema eficiência energética. Visando discutir e colher subsídios para aprimorar a regulamentação do PE, do Programa de Eficiência Energética, além dos estudos realizados por consultores, no âmbito da cooperação técnica entre ANEL e GIZ, também foram realizadas duas oficinas, em dois momentos, uma em 5 de outubro de 2011 e a seguinte em 3 de maio de 2012, com a presença de representantes do Ministério de Minas e Energia, da BRAD, da ABESCO, que é a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, do Ministério do Meio Ambiente, da Caixa Econômica Federal e da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, e também do Eletrobras pelo Procel. Em 18 de setembro de 2012, a ANEL instaurou a audiência pública 73-2012, promovida no período de 20 de setembro a 2 de novembro, com sessão presencial realizada no dia 26 de outubro no auditório da ANEL em Brasília, onde se buscava obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos de eficiência energética. A nota técnica, elaborada pela SPE, que possui o número 74-2013, exarada em 6 de maio de 2013, ela analisou as contribuições recebidas ao relatório Procuradoria. Trata-se aqui de matéria sujeita à regulação da ANEL, competência do artigo 3º e 519, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, do artigo 427, e foi examinada pela minuta de resolução, examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade, e está em condições de ser apreciada pela diretoria. Durante a audiência pública 73, foram recebidas 580 contribuições enviadas por 27 entidades, contemplando empresas do setor de energia elétrica, empresas de serviços de conservação de energia, ESCOS, associações, empresas privadas, consultorias, conselhos de consumidores e cidadãos. A tabela 1 apresenta as contribuições recebidas por módulo do PROP. Então, o documento tem 10 módulos, aqui a área técnica segregou as contribuições por módulo, a gente pode observar que o módulo 2, referente à seleção e implementação dos projetos, é aquele que despertou o maior interesse do mercado, sendo objeto de 189 contribuições. Observa também que o módulo 10, Aspectos Contáveis e Fiscalização, recepcionou 94 contribuições, assim como o módulo 4, Tipologias de Projetos, onde foram feitas 84 contribuições. Num total geral de 580 contribuições. A gente pode concluir que foi uma audiência pública que atingiu seu propósito com ampla participação. A análise de cada item, bem como o relatório contendo informações sobre aproveitamento, justificativas e texto final, estão disponíveis na nota técnica da SPE de número 74, que está no portal da ANEL na internet. A tabela 2 apresenta o quadro geral de aproveitamento das contribuições recebidas. Então aqui a gente faz uma avaliação também das contribuições recebidas por módulo, onde a gente apresenta o que foi recepcionado, o que não foi acatado, o que foi parcialmente acatado. No total geral, a gente acatou 20% das contribuições recebidas, 53% não foram acatadas e 27% das contribuições feitas na audiência pública foram parcialmente recepcionadas. Passa-se a destacar, nesse momento, os principais pontos de aprimoramento em relação à regulamentação que hoje está vigente. Sobre os projetos com contratos de desempenho. A realização de contratos de desempenho é obrigatória para projetos realizados em unidades consumidoras com fins lucrativos. Além de evitar a transferência de recursos públicos para particulares com fins comerciais, esse mecanismo aumenta o volume de recursos do Programa de Eficiência Energética, pois a receita obtida volta para a conta de eficiência energética e passa a fazer parte das obrigações de investimentos em novos projetos e ações de eficiência energética. No entanto, a quantidade de projetos com contratos de desempenho tem sido pouco expressiva. Após diagnósticos das causas da baixa quantidade de projetos dessa natureza, propõe-se as seguintes alterações nas regras vigentes, objetivando incentivar a maior realização de contratos nessa modalidade. Então, aqui tratamos do pagamento da parte reembolsável aplicada pelo Programa de Eficiência Energética poderá ser feito sem cobrança de juros, exigindo-se apenas correção monetária. Maior flexibilidade na relação custo-benefício, cujo limite nos demais projetos é de 0,8. Nessa modalidade de projetos, cujos resultados são mais confiáveis, o limite, então, passará para 0,9. O consumidor reembolsará somente a parte do financiamento relativo à execução do projeto, excluindo-se os seguintes itens de custeio, custo relativo ao pré-diagnóstico, prospecção e diagnóstico energético e custos administrativos ou operacionais para viabilização do contrato. Sobre o projeto com contrapartida e bônus, temos o seguinte, com o objetivo de aumentar os recursos disponíveis para as ações de eficiência energética, assim como elevar o compromisso dos consumidores beneficiados pelo programa de eficiência energética, ampliando os resultados e a perenidade dos projetos, foram introduzidos no PROP incentivos à contrapartida, em que parte dos custos do projeto é paga pelo próprio consumidor ou terceiros. A contrapartida é um dos critérios de seleção de projetos na chamada pública, e o cálculo da relação custo-benefício do projeto passará a considerar apenas os recursos provenientes do programa de eficiência energética, o que irá melhorar a viabilidade econômica de projetos realizados mediante contrapartida do consumidor, o que ficará mais atrativo. Com o objetivo de ampliar a parcela da população atingida pelo programa, induzindo a mudança de comportamento do consumidor na compra de eletrodomésticos, acrescentou-se, entre as ações possíveis para projetos residenciais, o bônus. Acho que esse aprimoramento é de grande relevância. Essa modalidade tem por objetivo aumentar a eficiência energética de unidades consumidoras residenciais por meio da compra incentivada de aparelhos eletrodomésticos mais eficientes, compartilhando custos com o consumidor final e ampliando o escopo de atuação do programa de eficiência energética da ANEL. Aqui, em outras palavras, hoje o programa não permite o uso do bônus. Então, é comprado o eletrodoméstico, vamos citar aqui o exemplo da geladeira, no âmbito do programa de eficiência energética e entregue para o consumidor. O que está sendo proposto aqui, aprimorando o programa, é que esse eletrodoméstico, no caso aqui do exemplo da geladeira, ela não precisa ser arcada integralmente pelo programa de eficiência energética. O consumidor pode entrar com a contrapartida e o programa com o montante para interar o preço da geladeira, o que vai aumentar a amplitude das classes envolvidas aqui, que serão, que irão se beneficiar com a ação de eficiência energética. Medição e verificação de resultados. Visando aumentar a confiabilidade dos resultados dos projetos, propõe-se aprimoramento na metodologia de medição e verificação dos resultados, uma vez que os recursos serão reconhecidos somente após a conclusão dos projetos e a comprovação dos resultados baseadas em requisitos mínimos de M&V. Projetos com geração a partir de fontes incentivadas, considerando que a geração distribuída de energia elétrica aproxima a geração à carga, diminuindo as perdas inerentes ao transporte de energia, transmissão e distribuição. O próprio incluiu a possibilidade de projetos que contemplam inserção de fontes incentivadas de energia em conjunto com ações de eficiência energética no uso final. O conceito de fonte incentivada adotado nesse procedimento está aderente com a regulamentação de geração distribuída vigente, que é a resolução normativa 482 de 2012. Entende-se, portanto, como fonte incentivada, a central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100 kW, no caso de microgeração, com potência instalada superior a 100 e menor ou igual a 1, para o caso da minigeração, que utiliza energia hidráulica, solar e eólica biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEL conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. Então, esse é um outro aprimoramento promovido no programa de eficiência energética e que ele vem aqui fomentar ações na linha da geração distribuída, ou seja, ele vai funcionar como um veio para darmos fluidez aos termos da resolução normativa 482 de 2012. Sobre a chamada pública, com vistas a proporcionar maior transparência e participação social no programa, assim como otimizar a alocação de seus recursos, foi instituída a chamada pública de projetos como obrigatória para todas as distribuidoras, a partir de 24 meses, a contar da data de publicação da nova resolução. Essa ação tem por objetivo aumentar o incentivo à participação dos consumidores e ESCOS, dar mais transparência às decisões das distribuidoras na realização de projetos, priorizar o investimento de acordo com o perfil de mercado de cada empresa, conforme o critério definido pela ANEL. Devem ser observados duas condições. Os volumes mínimos de recursos a aplicar em chamadas públicas de projeto, para as diversas tipologias consideradas, serão definidos com base no mercado anual de cada distribuidor, que a apresentação de projetos de eficiência energética poderá ser feita por empresas de serviços de conservação de energia, fabricantes, comerciantes e consumidores, que o projeto qualificado deverá ser selecionado por um sistema de qualidade e preço, com notas atribuídas a diversos itens, como no documento critérios para a chamada pública de projetos, que será consolidado através de chamadas serem realizadas até 2014, quando a ANEL publicará sua versão definitiva. E por fim, caso não haja ofertas qualificadas para atender ao recurso disponibilizado, a distribuidora deverá elaborar projetos diretamente com os consumidores, observando as tipologias inicialmente contempladas pela chamada pública. Outro avanço importante aloga o marca do Programa de Eficiência Energética, para dar publicidade e transparência às ações realizadas e aos resultados alcançados pelo Programa de Eficiência Energética, visando a disseminação do conhecimento gerado e das práticas utilizadas, ainda como a promoção da eficiência energética em todas as classes de consumidores e usuários finais, do sistema, será considerada obrigatória a utilização da logomarca do Programa de Eficiência Energética da ANEL. O objetivo da logomarca é criar uma identidade visual para o programa, para que suas ações e respectivos resultados sejam divulgados e compreendidos pela sociedade como instrumentos de uma política pública de estímulo à eficiência energética em todas as classes de consumidores e usuários finais. Nesse sentido, o PROP contempla a definição de condições para a utilização compulsória da logomarca do Programa de Eficiência Energética da Agência, vinculada às ações realizadas em qualquer tipo de vinculação. Sobre os projetos pilotos, senhores diretores, com vistas a propiciar maior incentivo e a realização de projetos pilotos, propõe-se maior flexibilidade no cálculo da relação custo-benefício de projetos considerados promissores, inéditos ou inovadores, em pelo menos algum aspecto, incluindo o pioneirismo na área de eficiência energética e a aquisição de experiência para posteriormente aplicar sua escala de execução. Projetos pilotos poderão ser usados para medir os benefícios e custos de uma nova tecnologia ou medir benefícios não energéticos de uma determinada ação de eficiência energética, tais como impactos sociais, uso de insumo, água em particular e melhoria de qualidade e segurança, dentre outros. Sobre ações de treinamento e captação e capacitação, poderão ser realizadas ações de treinamento e capacitação de equipes técnicas e administrativas que atuam nos consumidores beneficiados ou a formatação de cultura em conservação e uso racional de energia em comunidades ou grupos de consumidores beneficiados. Quanto à gestão de programa, para propiciar distribuidoras condições para uma gestão eficiente dos recursos empregados e avaliação da eficácia ou efetividade das ações realizadas, cada distribuidora poderá utilizar parte do recurso do Programa de Eficiência Energética para sua gestão por meio do desenvolvimento de um plano de gestão. O valor total disponível por ano para o plano de gestão não deverá ultrapassar 5% do investimento anual obrigatório para a eficiência energética, calculado com base na ROL, apurada no período de janeiro a dezembro do ano do exercício anterior, ilimitado a R$ 600 mil por ano. Com o plano de gestão deverá ter duração de 24 meses, o seu valor total não deverá ultrapassar o dobro do limite anual permitido. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0037.86.2012, dígito 54, voto pela emissão de resolução normativa, com uma minuta anexa, que aprova os procedimentos do Programa de Eficiência Energética, o PROP. É o voto. Em discussão, eu queria só registrar realmente o meu reconhecimento aqui pelos avanços importantes que foram feitos nesse programa, procedimentos para atender o Programa de Eficiência Energética. Acho que, apesar da limitação que existe hoje em termos de alocação de recursos do programa, que, na minha maneira de ver, existe uma distorção na medida em que a maior parte do recurso é direcionado para custear muito mais programa social do que programa de eficiência energética, mas decorre de uma imposição legal. Mas, dentro do limite que nós podemos gerir o programa, eu acho que essa proposta aqui avança de maneira importante na direção da efetiva eficiência energética. Então, eu queria parabenizar ao máximo a Sheila, que é presente, toda a equipe lá do Márcio, que trabalhou no programa, que eu acho que temos aqui realmente um produto bem evoluído em relação ao que vinha até então sendo praticado. Também, Romeu, eu vou aderir aí à sua congratulação. Não posso deixar de parabenizar toda a superintendência, e o faço aqui na pessoa do Márcio e da Sheila aqui presentes, e registrar que, com a aprovação desse procedimento, nós agora partimos para um outro patamar. Nessa gestão, nós conseguimos modernizar os procedimentos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, fizemos isso no início do ano, e, por fim, agora, com esse ato aqui, nós aprovamos os procedimentos de programa de eficiência energética, de tal sorte que temos um regulamento moderno, atualizado e aderente à necessidade do mercado, o que vai propiciar nova condição de trabalho a ser desenvolvida pela SPE, agregando valor à eficiência energética, agregando valor à pesquisa e desenvolvimento, agregando valor, com certeza, ao mercado de energia e aos consumidores finais. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu pela emissão de resolução que aprova o procedimento do programa de eficiência energética. Próximo item.